Esse é o modelo de uma das centrais térmicas do Hospital de Guimarães. O projeto é composto por componentes individuais. Esses componentes são, em sua maioria, produzidos pelos próprios fabricantes e contêm dados paramétricos valiosos para manutenção e operação, bem como para os projetistas. A partir dele é possível não só saber exatamente o que é e onde está cada equipamento, como também saber quando foi instalado, qual é a data da próxima manutenção, a empresa responsável pelo serviço, dentre muitas outras informações importantes para sua adequada gestão e operação.